O Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje se é uma nova plata que você sabe que é vídeo de veredito Será que o Toxin é meta? É meme? Ou será que ele simplesmente dá pro gasto? É uma carta essencial que vale caixas e fichas? Ou de repente pode ser esquipável na sua coleção? É isso que você vai descobrir no final do vídeo, mas hoje eu vou estar oferecendo um deck top Pra você aproveitar ao máximo essa carta nova do Marvel Snap Então snap o like, se inscreve no canal pra você receber esses outros conteúdos do jogo E vem comigo para começar esse vídeo E é claro, quarta-feira também tem o top 10 das Alianças Venomizadas Parabéns para os guerreiros mais dedicados da semana Em décimo lugar temos o Tom, em nono lugar o Thiago Silas, em oitavo lugar o Mr. Nobre Em sétimo lugar o Vinícius FB, em sexto lugar o Vinicim, em quinto lugar o Matheus Gal Em quarto lugar o Vitor X, em terceiro lugar a medalha de bronze o Ale Cabelo Em segundo lugar a medalha de prata o Igor Em primeiríssimo lugar isolado o GRM7 com 33 mil pontos Parabéns pela dedicação galera, muito obrigado, que bom que vocês estão curtindo E agora segue o vídeo, continue assim E se você procura comprar ouro ou paste a temporada do Marvel Snap Não tem outro lugar que não seja o rei dos coins Agora com 10% de cashback pagando menos do que do preço dentro do jogo Eu não compro em outro lugar que não seja por lá, fica a dica Bom gente, o deck que eu vou estar mostrando pra vocês hoje acaba sendo esse aqui E o Toxin é uma carta que acaba sinergizando muito bem com o estilo de Bounce Que é aquele estilo de deck que a gente acaba jogando e voltando as cartas pra mão com alta frequência E ele acaba sendo mais um reforço pra esse deck É claro que ele acaba nessa versão aqui substituindo o Falcão, certo? Que é uma carta que acabou ficando um pouquinho mais em desuso agora com o Toxina Mas ao mesmo tempo é uma carta que pode ser usada os três em conjunto Existem várias versões de Bounce que você pode jogar Inclusive essa aqui nós estamos usando o Bishop Porque nós temos muitas cartas que vão, sobem e descem o tempo todo E aí o Bishop acaba ficando muito grande Tem aí também o Hitmonkey, certo? E se você não tem o Hitmonkey dá pra colocar Sage ou até mesmo Lobisomem E até dá pra jogar com essas três cartas inclusive no deck Se você quiser fazer uma outra versão diferente, certo? Nós temos aqui o Agente Venom Dá pra jogar sem o Agente Venom também Mas ele é uma carta excepcional Uma carta muito forte E aqui nós estamos usando o USA, gente Mas você pode acabar substituindo o USA, gente Por outra carta da sua preferência Ele é uma carta que realmente Já que a gente não tem nenhuma coisa de custo 4 ou de custo 5 até 6 100% de valor extraído dele sempre Limita onde o seu adversário pode ou não jogar as cartas mais pesadas dele também Mas se você não quiser dá pra colocar, como eu falei Lobisomem, Sage, Falcão Alguma das outras cartas de sua preferência Pode até ser um Rocket pra você ter mais um custo 1 e acabar combando bastante, certo? Então nós temos vários efeitos muito bons de serem repetidos aqui O Iceman atrapalha cartas de custo do adversário O Rudy acaba dando mais demônios pra nós Bast acaba bufando a mão também A gente não quer repetir ele, na verdade Normalmente ele e o Agente Venom são cartas que a gente não quer voltar Nós temos aí a Silver Sable Ótima carta pra ser voltada, muito boa Niko Minoru também com esses múltiplos efeitos que ela acaba tendo É sempre uma boa opção São cartas que fazem a diferença O Mistério também comba muito bem com o Bast Ou até mesmo com o Agente Venom Porque todas as Copas ficam, né? Todos os Mistérios, no caso, ficam com o mesmo poder E é isso E o Hitman que é auto-explicativo, né? Porque ele explode tudo E você pode jogar ele e outras cartas Extrair valor desses Ravelar Mais uma vez, voltando eles pra mão Com Toxin ou com Fera Uma carta que você pode colocar também aqui no lugar É a Black Swan, beleza? A Black Swan é uma carta bem interessante também Pra você colocar aí no deck Pode ser no lugar do Agente Venom Ou do USA, gente, se você não tiver Certo? Dito isso, explicada a estratégia do deck Vamos de gameplay pra vocês verem na prática Como ele funciona No final do vídeo O veredito da carta Eu acho que é uma carta que não dá pra ficar sem, véi E ela é uma carta que, assim Ela não se limita a voltar apenas cartas ao revelar, por exemplo, né? Ela pode voltar outras cartas E você pode reposicionar elas como você desejar E ela ganha poder Então, assim, cara Esse combo dela, até mesmo com o Fera Absurdo, mano Ganha uma cópia dela adicionada na mão Cara, isso aqui é loucura, mano Olha isso Eu vou conseguir ter outro Toxina agora na volta Se eu comprar outro costume, inclusive Eu vou jogar o costume bufado em 6 de poder Vou ter 2 Toxina Mano, isso aqui é muito bom, véi O que me dá medo é esse cara com o ícone da Valkyria, véi Porque se ele tá rodando Valkyria Significa que ele é um psicopata, entendeu? Um deck tipo o Cérebro 2 da vida Alguma coisa assim, mano O cara não bate bem na cabeça, não, entendeu? Ele é dodói, véi Então eu tô com medo desse cara, véi Coitado do Falcão Ficão, Falcão Até tem jogos que... Nossa, esse lugar aqui é muito forte pra ele, véi Caramba Esse lugar é full broken pra ele Mas aí agora a gente pode fazer aquela brincadeirinha do Toxina com Toxina, né? É, eu acho até que eu vou jogar o Hood lá E aí no 5 a gente pode dar a Hitmonkey e isso Parece bom, a gente entrega esse pra ele que é ruim, né? Bishop vai crescendo Mano, olha o tamanho desse fera, véi Que isso, véi Que isso Rapaz, esse lugar aqui de constante eu preciso da Nico tirando o lugar Veio o Nico destruição Cara, Nico tirando o lugar ia ser bom, hein? Eu acho até que aqui Talvez eu queira ir pro fera, hein? Ou será que eu vou simplesmente tipo isso e... Me parece um pouco pesado na real Eu acho que eu quero ir de fera mesmo Vamos de fera E daí a gente volta esses 3 E a gente explode com o Hitmonkey Isso vai tá 0, 0, isso vai tá 1 Então é tipo... A gente pode dar Mistério, Toxina e Macaco E um bilhão de cartas, né? E o Bishop é crescendo também, né? Vamos ver Noturna Tá Ele me entregou a Pixie Ok Porque se esse lugar da esquerda ele é perigoso, chat Hum, não veio o que troca lugar Não veio o que troca lugar Mas tudo bem Ahm... Só que é Hitmonkey Estoxina tem que vir aqui Sobra 2 de energia, né? Daí nós temos o Mistério Precisa ser jogado... Aí tem um... Um slot livre aqui Um aqui Aqui é onde a gente tem que sumar mais poder, né? Pra ganhar esse bagulho E acho que a gente foca aqui Daí deixa lá com menos negócio Vamos ver A gente tem muito que ganhar aquele lado Pra ele não ativar esse Cidadela do Massacre, né? Ok É, ele fuga e voa o meio mesmo Tem que ver o que vai acontecer nessa direita aí Porque na verdade... É, o importante mesmo é a gente ganhar em esquerda, né? Ah, eu não sei o que ele jogou Mas ele tá num deck de constante Vamos ver O problema é o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro aí vai ser um crime, chat Ghost Rider? Killmonger Ele deu uma surpreendida aí com esse Killmonger Mas no final das contas É mais uma vitória tripla Toma uma vida Pensei assim, caramba, eles não vão acreditar Mas é A Isa mandou um Saúde pra ti Ela queria estar vendo esse momento Ela não viu porque tava trabalhando Vou jogar aqui na esquerda, né? Lugar sólido Safe Eu acho muito legal a animação da Super Sai Boa É que ela dá dois tiros no cara Nossa, um sétimo turno Isso aqui vai ser bom pra nós Ih Já veio Toxina, hein? Brabo Agora se vier outro Costum E nós temos vários A gente vai dar o Costum e Toxina já, né? Eita Vixe, isso é ruim Isso me impede de querer... Tudo bem, tudo bem É compreensível ele dar o Snap, mas... Tá suave, né, chat? Suave Tem necessidade de pânico Dito isso Será que a gente não consegue simplesmente fazer uma play dessa, na real? E dar o Toxino 4? Já que a gente tem... Eu confio, hein? Toxino 4? Bom Daí a gente joga ele com... USA, gente... Ok, isso é chato Hum... Hitmonkey ainda também Tá Bota essas 3 Voltou 2, 7 Ah, ele pegou o Fera Por isso que ele... Por isso que ele tava todo assanhadinho É... Por isso que ele tava todo bambambam Ele já pensou assim Ih, o cara não vai ter Fera, tá ligado? É, aí faz... Faz parte, né, rapaziada? Mas olha o tamanho desse menino, véi O problema é que realmente o Fera vai fazer falta, né? Eu vou querer jogar aqui pra caso ele queira dar Shadow King de novo, né? Sera? Rapaz... Eu acho que aqui eu vou ter que passar, né, mano? Jogar Hitmonkey Será que passa? Eu posso só jogar isso, de repente, né? Tem que ver o que ele vai querer fazer nesse turno aí, véi América Chaves é horroroso, mano Ah, esse menino é muito bom, véi Porque você não enxerga exatamente o valor dele, mas... Imagina se eu acerto essa série, por exemplo E o cara não consegue jogar ela no turno 5, sabe? Ou se você acerta um surfista do cara Ou se você acerta um agente Venom E você atrasa um turno inteiro dele entrar Ele tem umas cartas... Uns usos muito fortes Você não enxerga exatamente, mas poder não é tudo nesse jogo, sabe? Nossa, véi Caramba, o fato de ele ter dado esse... Bom... Ganhável ainda Ele vai querer dar o Shadow King A gente vai guivar a esquerda A gente vai tentar focar em ganhar essa direita, hein, rapaziada? Vou tentar focar em ganhar a direita É ganhável, é ganhável Acho que eu vou ter que fazer assim, na verdade, hein? Acho que vai ter que ser assim, rapaziada Vamos ver Ganhável Eu acho É, o Shadow King lá era óbvio, né? Rogue sem alvo surfista Tá Tá, uh Esse duplo surfista é pegadinho Mas nós temos... Ok, nós temos o nosso macaquinho, ó lá Ó o macaquinho, ó o macaquinho Ó o tamanho do macaco Ó o tamanho do macaco, rapaziada E o bishop vai crescendo Bishop vai crescendo O meia é nosso E a direita É nossa também Pera, é... É, é isso mesmo Caramba, véi Esse deck é muito forte, caralho É muito forte, véi Cê é louco, mano Cê é louco, mano Cê inferia E o cara ainda tinha Shadow King E deu dois Shadow King Sem medo Provavelmente é realmente o melhor, mas... E daí ele pode usar ele tranquilamente aqui no lugar do Iceman também Se você tiver todas as cartas, sabe? Eu não quero puxar algo E eu tô com medo do que ele vai puxar Mas vamos de... Nossa, ele vai puxar, véi Tá Ok Isso não foi tão ruim Quer dizer, foi ruim, mas... Ele muito quer voltar essas duas, né? Bom, faz parte, rapaziada Aqui a gente vai voltar o rolê Bishopzão E agora... Interessante aqui, tá? Mas a gente tem a Silver C... Vamos botar o Bishop, né? Vamos usar o Fer no 5 mesmo Pera, pera É, tem que ser aqui, tem que ser aqui É uma pena esse Mistério ter descido Niko... Copia Ele ganhou o Copia? Não, mais dois de poder O Copia que seria complicado, véi O Copia seria pegadíssimo, hein? Beleza, vamos jogar esse Então acho que deixa o Bast na mão Será? Pro Hit Monkey Se vier Pode ser, né? Porque eu vou ter energia pra tudo, véi Então a gente pode só guardar ele mesmo Tu compensa trocar o Toxin pelo Falcon? Pô... É o deck antigo, né? Eu acho que dá Mas... Pô... O Toxin é... É absurdo, véi Inclusive, se o seu adversário mandar cartas... Negativas pra você... Negativas pra você... Hit Monkey Ai, não veio Pelo menos que o seu adversário mandasse cartas ruins pra você, né? Ou faltou uma Hit Monkey aqui, rapaziada? Acho que vamos voltar aqui, então Vamos guivar a esquerda? Vamos focar na direita mesmo? Vamos jogar assim, tá ligado? Ih, recuou! Tá lá Blank Swan não pode entrar no lugar do E6, gente? Pode Tranquilamente Acho que aqui o Bast é mais interessante, né? Aí caímos com alguém da Live Descarte? Oh, não Na verdade, Hela Ok Ó, ele voltando a pedra Eu não tava querendo isso aqui, né? Quer dizer, tipo, eu queria jogar uma Niko aqui, mas... Esse efeito de trocar lugar é menos interessante, né? Não tem nenhum lugar pra gente trocar ainda A gente pode destruir isso na volta, né? Não vou ter cartas tão incríveis, 7 Mas tá bom também, né? A gente vai ter que jogar na esquerda na volta É, rapaz O bagulho vai ser doido aqui, 7 Não veio Hit Monkey ainda Não ter vindo Hit Monkey ainda É meio triste, velho Que eu acabo não comprando, né? Acho que eu tenho que me livrar do fera, pra ser sincero Tratar fazer assim, daí a gente volta a Niko pro zero Tenta jogar o que tem, né? É ok, sabe? Jubileu É que ele vai de Hell e Blink aqui, né? Sif Uf Ele tá sem cartas Ele provavelmente vai querer realmente a Blink Pra buscar a Hell ou a Hell top deck, né? Mas esse USA, gente, é Não faz nada com esse Luke Cage Era mais pra livrar da mão mesmo Tá, ele veio Porra, só faltou mais um descontinho pra nós na Hell, né? Faltou mais uma por zero Transformar em demônio por demônio Tipo E ele recuou Tá lá Derruba as coisas Ele morde cabo Ele não fica quieto um segundo, velho Achei muito legal essa animação da grande T surgindo, velho Ahn... Bastina 1 Pô, ajuda o Toxina e a Silver Sable, né? Piora um pouquinho o Fera, mas... É, acho que tem, viu? Só se eu só quero voltar ele pra mão... Ah, pode ser, velho É, como ele não joga nada Teria essa andar arrastada igual Nossa Meu Deus do céu, rapaziada Cara, isso é absurdo, né? Olha o que vai acontecer aqui, irmão Meu Deus do céu Vale Vale Gato dorme 16 horas por dia É difícil o horário bater Cara, o meu gato, ele... Ele não dorme 16 horas por dia, velho Aí que tá Ele dorme 30 minutos por dia, entendeu? Queria eu que ele dormisse 16 horas por dia Os meus outros gatos faziam isso Um Nexus? Nossa Senhora, rapaz Mas, cara, eu vou falar pra vocês que... Ah, meu Deus, velho Deixa eu ver Nossa, é muita coisa pra jogar Muita coisa pra fazer, velho Dá pra voltar essas três verdemônio Ahn... Joga isso, será? Dá pra jogar, né, 7? Dá pra jogar Porque senão o Bast vai dar uma estragada, se pá Olha o tamanho desse Toxin É verdade, não tem problema Mano A gente pode fazer um combo de Fairy Toxin infinito aqui? É impressão minha É impressão minha? Ou a gente... Mano, olha esse combo de Fairy Toxin, velho Não, presta atenção nesse combo, velho Cara Ganhar mais dois de poder Tipo, olha isso, mano Aí a gente pode... Simplesmente, mano A gente tá fazendo uma coisa absurda aqui, velho Olha isso, mano Isso é loucura, velho Ele vai voltar os três Ganha poder A gente tem o Fera pra voltar o Toxin de novo Já tá com 17, irmão Meu Deus, velho, 17 O Toxin vale as chaves? Tira suas próprias conclusões aí, irmão Você acha que um 17... Você acha que um 17 bagulho aqui tá valendo ou não tá? O que você acha? Aqui eu tenho que jogar, eu acho, 7 Porque eu vou voltar 3, 4, 5, 6 São 6 cartas, então eu posso ter uma na minha mão Olha isso, mano O Yes A gente talvez até seja puxado, né? Eu só joguei ele lá Porque... Se bem que ele tem um scroll, velho Ah, mas tudo bem Era mais pra diminuir o poder dele mesmo Veio o Hitmonkey Que era o que a gente queria, né? Olha o tamanho dessa carta, velho Não foi muito bom pra nós, na real, ter jogado isso aqui Foi Miss Play minha Mas olha que interessante, cara Nós temos uma Niko Minoro, velho Como que tá a cartinha nova, rapaziada? Eu não sei nem o que dizer, irmão Cara, eu, na real, não sei nem o que dizer, velho Simplesmente o que sentir, cara O cara recuou Olha esse jogo, velho Olha, eu vou dizer um negócio, né? Quem quer dar um jeito, velho Quem quer dar um jeito Eu fiquei uma hora e meia Até 5 da manhã Pra compartilhar a conta com o Coreia lá Pra ele conseguir dar um jeito de jogar, velho Quem quer sempre dar um jeito, velho Pô, eu não posso perder isso Mas matar meu demônio é triste, né? Inclusive, ter dividido a Niko disso foi ruim Eu joguei mal Ela deveria ter juntado A carta nova tá boa? Tá não, velho Tá absurda Ela não tá boa, não Pra ela ser boa Tem que piorar muito Que bota no lugar do macaco É... Seja o werewolf Tiro, tiro Volta, volta O que a gente quer fazer aqui, chat? Acho que vamos, na verdade, de... Vamos de bishop, tá ligado? Eu confio que ele vai parar aqui, velho Eu tenho fé Eu vou ter que ir de fera mesmo? Acho que eu vou ter que ir de fera Vou ter que ir de fera mesmo, rapaziada Pra voltar de toque-se no sincrono, né? Aí a gente pode jogar Pode até ser assim, tá ligado? E pode jogar assim depois, né? Não, eu posso guardar isso Eu vou ter sete slots pra jogar A gente não compra nada Mas a gente... Acho que não precisa de nada também, sabe? Ah, Jax Então, isso dá muito medo, velho Mas, ao mesmo tempo Vejo um chat Que a prioridade é dele, tá ligado? A prioridade é dele Então, ele vai ter que dar a rasmat Não sei mais o que Com as cartas que tem aqui, só E agora A gente consegue extrair muito valor A gente pode jogar assim Obrigatoriamente o macaco vai pra lá, inclusive, velho O problema é... Esse homem coisa, hein? Esse homem coisa, velho Tem outro jeito da gente fazer isso Posso dar uma dividida, né? A gente pode garantir o Hitmonkey no meio, de repente, então? Talvez assim seja melhor, então Porque uma dessas vai andar, entendeu? Era óbvio que ele ia ter um rasmat Ok Ok Seversible Mas ele somou pouco poder, hein? O Hitmonkey tá solando aí já, eu acho, não? Vamos ver Andou Andou pro meio Suave já Beleza, rapaziada Vencemos E é isso Tá lá Vitória Nossa Mais um jogo que eles brilham Bom, gente Chegamos aí no final do vídeo E a Manopla decide que o Toxin é... Meta Ele é meta demais, rapaziada Pode pegar sem dó nem piedade Essa carta aqui é um absurdo, gente Ela é um monstro Essa carta aqui é incrivelmente meta 10 de 10 Uma carta obrigatória na coleção dos jogadores, na minha opinião E não só de bounce Vive ela Pode ser utilizada também Deixa eu soltar os dedos aqui da Manopla Que dói demais É pesado pra ficar segurando isso aqui Mas Gente É muito meta, beleza? E roda em vários decks também Pode ser utilizada em outras estratégias Como mil Como pedras, de repente Mas Realmente para bounce É o principal utilizador Se você não joga ainda de bounce Você vai começar a jogar de bounce Eu estava até jogando no Thanos também Muito divertido Adorei voltar as joias pra mão Extraei o valor delas mais uma vez E não lotar o meu campo Com esse monte de carta muitas vezes, né? Sim, o Toxin é uma carta Sensacional Extremamente forte Que pode fazer Ó, ó, ó Fica atento Pode fazer o deck de bounce Acabar tomando nerf Assim como a Misery fez o Clog tomar nerf Então, ó Carta obrigatória na coleção Recomendadíssima, beleza? Muito forte E eu espero que vocês Tenham pego o Toxin Tenham gostado de jogar com ele Tenham se divertido também com o vídeo Deixa nos comentários Quantas caixas você precisou pra pegar ele Ou se você foi com ficha No caso, eu fui com ficha Muito obrigado por ter assistido o canal Não esquece de mandar o seu like Se inscrever no canal Ou, ó A manopla vai pegar você, irmão Tô te vendo, hein? E até o próximo vídeo É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri